Já estamos de volta com o seu programa da comunidade de horas de 11 minutos. Você pode mandar a sua foto aqui para o nosso WhatsApp, viu? Manda a sua foto aí com a sua criança, mostrando aí de fundo o programa da comunidade. Agora a gente vai falar de coisa boa, viu gente? Olha só, o Avancar, o seu cartão de adiantamento salarial, realiza a promoção Festival de Prêmios do Dia do Servidor Público. São mais de 50 prêmios que o Avancar preparou com o apoio de alguns patrocinadores escolhidos especialmente para você. A Trope e o Lojão do Queima vão premiar 5 vales compras no valor de R$ 120,00 de presentão. É só você mandar uma mensagem respondendo a pergunta Por que com o Avancar você só tem a ganhar? Aí você pode mandar a resposta para o número do WhatsApp. Repetindo Quem fizer compras a partir de R$ 100,00, participa automaticamente durante a promoção que vai até o dia 25 de outubro. E olha só, a premiação vai ser realizada no dia 28 de outubro no programa do Bob Lester na Rádio Nativa FM. E a entrega vai ser aqui, no palco do Agora, no dia 30 de outubro. Você já sabe, minha gente, com o Avancar você só tem a ganhar. É isso mesmo, Bruno. Espetes, skates e patins foram os produtos mais vendidos nessa loja. A Dona Rosa veio com essa missão, comprar um triciclo. Quando tem condições, né? A gente vai dando um jeitinho para comprar, né? Pesquisar bem, né? Pesquisar bastante, porque o preço está muito... Muito alto, né, Dona Rosa? A maioria custa mais de R$ 100,00. A gente focou em produtos voltados para a movimentação, né? Com esse advento dessas faixas liberadas pela cidade, mais dias de faixas liberadas, os pais acabam levando as crianças para passear e para brincar. Os pais já aproveitam para passear, né? Aquelas crianças de cola acabam indo para esses mini triciclos, esses produtos onde a criança fica abraçadinha e eles vão empurrando. E aquelas que já estão se movimentando, ou até as maiores, vão para os patinetes, os skates, os patins e as bicicletas. Pois é, foi o que ajudou a alavancar as vendas. O aumento chegou a 1,55%. Parece pouco, mas já é maior que o registrado ano passado. Bom, mas a Dona Rosa está fora das estatísticas da Câmara de Dirigentes Logistas. Um estudo revelou que roupas estão entre os produtos mais vendidos. E o valor médio de gastos é de R$ 97,00 por pessoa. Nem tudo está acessível, mas a gente tem que agradar, né? Não pode deixar passar em branco. Dar um agrado para a sobrinha, fazer uma caridade para quem necessita, né? Tem muita criança aí que também quer ganhar e não tem condição, né? O pai não tem como dar. Ajudar é sempre bom, porque os pequenos querem de tudo. A pesquisa revelou que a maioria pretende ganhar bicicleta. Tá certo. E olha, gente, mais uma vez o preço do gás de cozinha subiu, viu? Infelizmente. Agora, o reajuste foi de 12,9%. E o valor da botija de 13 quilos, pasmem, podem chegar aos R$ 80,00. A proprietária desse restaurante nem se surpreendeu com a notícia. A senhora estava sabendo que ia ter esse aumento? Não, mas todo mês está tendo aumento, né? A gente que trabalha com comida, para mim ficou difícil, porque eu uso de três em três dias uma botija. O assunto também não é novidade para os revendedores e donos de distribuidoras de gás. Todos preocupados com os constantes reajustes no valor do gás. Pessoas que trabalham fornecendo quentinhas, salgadas, está muito preocupante, porque está elevando o preço de tudo. O novo reajuste foi de quase 13%. O motivo, segundo a Petrobras, é a variação da cotação do produto no mercado internacional. Com isso, uma botija dessa aqui, de 13 quilos, pode custar até R$ 80,00. Acredita-se que até novembro, até dezembro, a gente vai ter reajuste em cima de reajuste. Como eu falei, foi repassado para a gente no início desse processo, que seriam todo dia 5 esse aumento. Porém, nos últimos dois meses, como eu falei, está acontecendo de 15 em 15 dias. No dia 26 do mês passado, o gás já havia passado por um reajuste. Para a dona Sandra, dona deste outro restaurante, o prejudicado, mais uma vez, é o cliente. Ficamentar o preço da comida. É o jeito. Isso aí tem um justo, justo, justo mesmo ficamentar. Só este ano, foram sete reajustes. É um absurdo, né, gente? Ruim. Não só para a dona de casa, mas como o Alisson mostrou, o pessoal que tem restaurante, é muito complicado, com certeza, esse aumento do gás, que a gente noticia quase toda semana, né? Não sei o que acontece, que quase toda semana tem aumento no gás. Agora, uma botija chegar a custar R$ 80,00, é brincadeira, né? Para quem ganha um salário mínimo, tirar R$ 80,00 para comprar uma botija, é complicado. Você que está em casa, liga para a gente. Está aí os telefones na tela, 3307-3951, 3307-3952. Manda sua denúncia, participa com a gente. Hoje tem promoção, tem muitos sorteios, tem surpresa, tem desfile aqui. Olha, vai ser muito animado hoje, muita brincadeira para comemorar o Dia das Crianças. Agora, eu quero saber, opa, olha aí. E é com essa animação que eu chamo Bruno Fonseca, que vem com coisa gostosa aí, né, Bruno? Aumenta o som aí, Ricardo, aumenta o som. Vai. Mostra, olha, já pode mostrar agora, diretor? Mostra as fotos da galera que está mandando aí, aí de casa, aqui para o programa da comunidade. Olha só, criançada, hoje aqui, direciona os dois de outubro. Olha só, minha gente, que delícia. E você pode mandar suas fotos também aqui no nosso WhatsApp, viu? 99421-7147. Manda a sua foto, a foto do seu filho. Daqui a pouco vai ter esse sorteio que a gente vai já divulgar para você de casa. Olha, tem até uma senhora ali também que não deixa de ser criança. Afinal, eu sou uma eterna criança. Você também, Mariana? Certeza. Já comprou os presentes de três sobrinhas hoje? Ontem eu fui até para a piscina de bolinhas fazer o vivo do jornal. Aí um dia, hein? E atolei na piscina de bolinhas. Você comprou os presentes de três sobrinhas? Já comprei. Não, da minha sobrinha, a Suzana. Comprei um presente para ela, ela deve estar assistindo agora. Calma aí, tá, bebê? Que a tia vai te dar daqui a pouquinho. E olha só, falando aí nesse dia das crianças, o Se a Brigadeiria mandou aqui, ó, essa coisa gostosa que tem um monte, viu? Para você que está em casa, é só você ligar para o nosso agora premiado e você não vai dizer alô, você vai dizer Se a Brigadeiria difícil é comer só um. Liga o telefone que está aparecendo aqui na sua tela, 3307-3950. Repita. Vou repetir, meu amigo. Não precisa você ficar falando toda hora. Não diga alô, diga Se a Brigadeiria difícil comer só um. Não é, diretor? Está certinho. Olha aqui, ó. São 11 horas e 19 minutinhos e você de casa continua junto com a gente porque o programa continua. São 11 horas e 19. Mariana, o que é que tem aí para a gente agora? Olha, Bruno, no dia das crianças, vamos mostrar aí para os nossos telespectadores que vão conhecer aí histórias de duas meninas. Uma que doou o cabelo e a outra que faz tratamento com câncer e recebeu uma peruca. Uma história bem bonita, viu? Gabrieli e Daniele. Duas histórias diferentes, mas que têm o mesmo sentimento. A pureza. Gabrieli da Silva foi diagnosticada com câncer há quatro anos. Hoje ela faz tratamento de quimioterapia. Em pouco tempo, tudo mudou. A menina precisou se adaptar a uma nova vida. A esperança, como diz, é a última que morre e a gente tem muita força de vencer a saúde da minha filha, em primeiro lugar. Gabi é uma das crianças acolhidas pelo GAC, instituição filantrópica que dá apoio a crianças e jovens que fazem tratamentos de câncer. Mesmo com os tratamentos, o quadro de saúde da menina piorou. Preocupada em ficar careca, ela esperava por uma peruca e conseguiu. Em poucas palavras, define o sentimento. O caso de Gabi e de muitas outras crianças que sofrem com câncer chamou a atenção de Daniele. Tanto que no fim do mês de setembro, ela pediu, como presente de aniversário e dia das crianças, cortar o cabelo e doar para quem precisa. Eu imaginei o meu cabelo curtinho, já que quando eu tentei desenhar uma menininha de cabelo curtinho, eu me vi nela. E aí bateu o sentimento de querer doar? Sim. Tá feliz agora? Tô. A atitude da filha surpreendeu a mãe. E foi, assim, algo que me surpreendeu, porque não esperava. E a Daniele é uma pessoa, assim, que surpreende. Ela não é de muitas palavras e sofrer é de muita gente. O cabelo de Dani foi doado para o GAC. Mas, de acordo com a instituição, no momento, as prioridades deles é receber doações de alimentos, fraldas e materiais de limpeza. Os interessados podem entrar em contato no telefone que aparece na sua tela. A situação também se repete para outras instituições, como, por exemplo, o caso da rede de atenção às mulheres com câncer. Você pode também doar alimentos não perecíveis, pode doar leite, a gente sempre pede que seja o leite ninho, que ele é mais completo. Pode doar também fraldas descartáveis, fraldas geriátricas, itens de higiene pessoal, shampoo, colonha, sabonete, escova dentária, pasta de dente. Ou seja, qualquer item desse será muito bem-vindo. Os interessados podem fazer as doações pelo telefone e site que aparecem na sua tela. Que história linda, gente! Dani, parabéns! Esse foi o maior presente no Dia das Crianças que você deu para essa criança aí que a gente mostra na tela. É um gesto de amor. Cabelo curto é lindo. Eu sou adepta do cabelo curto, já doei também os cabelos para a instituição, para o GAC. E a gente se sente tão feliz, gente. É tão bom cortar o cabelo para doar para alguém que precisa, para doar para alguém que está com câncer, que tem essa doença tão ruim, mas que a gente faz a autoestima desses pacientes irem de fato lá em cima. É uma gratidão, assim. É uma alegria que só quem passa, que só quem faz sabe como é que é. E eu quero agradecer aqui a Dani, mais uma vez, por ter doado os cabelos. A gente espera que outras pessoas possam doar não só os cabelos, mas o leite, alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos. Gente, tem muita criança que tem tanto brinquedo e não brinca. Fica lá jogado no quarto, pegando poeira. E tem tanta criança que precisa, viu, gente? Não custa nada. A LAC fica lá no Dom Pedro, bem atrás do Colégio La Salle, bem pertinho lá da minha casa. Eu já visitei o projeto, a instituição faz um trabalho belíssimo, não só com crianças, mas com pessoas que são afetadas aí pelo câncer, né? Pessoas que vêm do interior do estado, que não têm onde ficar aqui em Manaus. A LAC dá essa ajuda com moradia, dá esse retorno do tratamento. E olha, um pouquinho a gente pode fazer, que vai fazer muita diferença para essas pessoas que sofrem com câncer, viu? Quem quiser doar, a gente mostrou aí na reportagem da Priscila Gama, roupas, calçados, brinquedos, mesmo usados, vocês não têm noção do quanto vão fazer essas pessoas felizes, viu? É muito bacana, de fato, a gente mostrar aí esse trabalho da LAC e pedir, eu peço de todo o meu coração, para que as pessoas possam doar, para ajudar essa instituição que faz um trabalho tão bonito aqui na nossa cidade. Que bacana, hein? Aí, gente, agora eu vou chamar uma dica da Marcia Lasmar, ela está de folga hoje, né? Curtindo o feriado, mas sempre traz dicas boas para a gente, né, Marcinha? Olha só, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você, porque essa dica é para você que sofre com dores nas pernas. Sabe aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes? Você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra dessas dores, dessa sensação de peso e inchaço das pernas provocados pelas varizes. E, gente, varicel comprimidos ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito, por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas, e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, você pode associar varicel comprimidos a isso aqui. Olha, varicel creme. Com varicel você vai andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Esquece isso. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija Varicel. Obrigada, Marcinha. Está aí a dica de Varicel, da nossa querida Marcia Lasmar. E olha, você que está em casa, manda a foto para o nosso WhatsApp. Está aí na tela o nosso WhatsApp. Manda a foto da sua criança, porque a gente tem muita coisa boa aqui, muito sorteio. viu, muita coisa boa. Então, manda agora, né? Se puder botar a criança aí na frente da tela do Agora. Olha aí, gente, ao vivo aí. Priscila Gama lá. Qual é o evento? Lá na compensa, gente, está boa animação lá. Priscila Gama está ao vivo daqui a pouquinho. A Priscila vai mostrar para a gente a doação de brinquedos para as crianças que precisam. São mais de mil brinquedos para crianças que não poderiam ganhar brinquedos, né? por conta da situação financeira dos pais. Mas olha a alegria, gente. Olha a carinha deles aqui. Eu gosto é assim, de animação. Que legal. Tudo bem. Adoro. Oi. Adoro palhaço. Pense eu olhando para uma câmera assim que nunca andei na vida assim. É câmera, doido. Não é câmera, não. É câmera. Mano, não sei não, porque minha mulher fala assim. Amor, vem dormir na cama. Eu já vou. Você quer ir aqui também, porque você vai me falar isso. É. E aí, hoje, tem muita palhaçada hoje? Pense, senhor. Tem. Hoje tem muita palhaçada. É uma palhaçada do nada, gente. Um abraço para todas as crianças que já disseram assim para mim. Manda um abraço para mim. Aquele, mãe, puxa a sacra, né? Que trabalha assim. Ah, é só para aparecer na televisão, né? Mas a gente manda, que hoje é dia delas. Vamos mandar? Bora. Um abraço para todas as crianças que já disseram assim. Aê! Um abraço para todas as crianças que nos assistem. Olha, eu vou te falar uma coisa, Mariana. A gente vai na rua aí, aqui na cidade. O que tem de criança tirando foto com a gente na rua é muito lindo. É muito legal. Eles acompanham o nosso trabalho. Ontem eu fui fazer uma matéria no Largo, tirei muita foto com as crianças. Muito legal. Eu também fui ontem lá no Largo, pescar peixe. Que é muita gente pescando. Que legal. Olha só. A homenagem é Nossa Senhora Aparecida. Dá para mandar um beijo agora? Vou mandar um beijo aqui para a Nanda Chama, que é uma apresentadora e jornalista aqui do Amazonas, que está acompanhando. É uma eterna criança também. Mandar um abraço também para o Jorge Sadala, para a filhinha dele, a Sofia. Parabéns pelo trabalho aí, meu amigo. É a criançada. Hoje todo mundo vira criança. Eu acho que não tem essa parada não, sabe, Mariana? De dizer aí que somos... É lógico, que a gente tem que enfrentar o dia a dia aí, né? Que não é fácil, né? Enfrentar as pessoas, enfim. Mas a alegria contagia. Mas a alegria contagia, na verdade. Eu acho que a alegria aqui tem que ser o foco de tudo, não é não? Sempre. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, rapaz. Tu pode ter 80, 90 anos. Aproxima aqui, bebêzinho. Isso. Isso aqui é um microfone. Isso aqui é um microfone. Ah, é assim? Ah, o dia desse mandaram eu falar. Eu falei, foi embaixo do Silvaco. Aqui? Puxa, que legal. Mas agora sim, eu aprendi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem também eu estava andando pela rua da cidade de Manaus. Eu disse, gente, mas como tem gente me observando. Eu tenho que olhar para cá ou para cá? Isso, para cá. Para cá. Ontem eu estava na rua de Manaus, todo mundo me olhando, as crianças me olhando e disse, mas que palhaço lindo. Eu falei, eu já sei lá em casa, não se esqueça de filho, eu sou mais cheiroso. Pode mandar um abraço? Pode, querido. Para a minha esposa que está na escrita desse programa agora, está assistindo só com um olho e o outro está dormindo. Então é o seguinte, olha, um abraço para minha esposa, Dona Helena e meu filho Isabeliel e o Rafael também que está. E o meu segurança que é outro que está aqui do lado. Ai, que chique, tem segurança. Tem segurança, é. É razão. Eu vou saber aqui que palhaço que tem a esposa. Tem, ele tem assim uma esposa que perde 255 quilos. A cama lá de casa é feita toda de, assim, de, deixa eu ver como é, de alvenaria. Olha só, a gente também vai abrir agora. Abre aí, Natal, porque a gente vai receber uma pessoa aqui também, que também faz parte do programa aqui da comunidade. E hoje é dia de Agora Tô Chique. Vem cá, Jean. Vem, Jean. Vem cá, tudo bem? Vem cá de Batman hoje. Ai, 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 super herói. É isso aí, ao vivo é assim mesmo. Jean, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia das crianças. Hoje eu estou fazendo essa homenagem, né? A nova geração futura que são essas lindas crianças aqui do nosso Brasil. Gente, está lindíssima aqui. Vocês precisam ver a agitação que está aqui, ó. Cada coisinha apetada. Você está bombando. A agitação que está na bochecha. Está recheado de criançada. Nossa, eu estou aqui. Lindas elas. Olha, eu encontrei uma ali no banheiro que bateu o aperto. Está cheio o nosso estúdio hoje aqui da TV em Tempo. E daqui a pouquinho você vai saber o que vai acontecer no palco do Agora, não é mesmo? Não, só que agora, Bruno, nós vamos chamar, primeiro para fazer o estúdio para o nosso programa essas lindas beldades. Ai, me esquenta das crianças. Ai, me esquenta. Elas vão fazer só um leve de estúdio aqui pra frente. Ai, que linda. Olha isso aqui, minha gente. Olha, gente. Que princesas. Vem pra cá, vem pra cá. Puxa, Bruninho. Puxa pra lá que é pra dar todo mundo aqui. Olha só essa roupa. Vem, princesa. Aqui na frente. Que linda. Olha só. Essa daqui eu já estava lá atrás só apertando a bochechinha dela. Gravou história e tudo, viu? Que são essas modelos, rapaz? São nossas lindas modelos da loja que hoje nós convidamos para fazer aqui a parte do nosso programa, tá? Daqui a pouco, no próximo bloco, vocês vão assistir o lindo desfile de todas elas. Fique ligadinho aí, viu? Olha, rapaz. Não sai daí que a gente volta já já com essas meninas lindas. O programa está rechato de surpresa. Com muita alegria aqui, com muita criançada. Agora volta já já. Não sai daí não, hein?